Lix Filho Advogados, a solução de seus problemas é a nossa especialidade. Saulo, e para encerrar, pelo que tu viu do público, casa lotada, se o nosso amigo Rogério estivesse aí, tu acha que ele estaria fazendo a diferença? É mais um, né? Porque um amigo nosso aí, que prestigia sempre futebol, não sei porque ele não está aqui hoje, deve ter algum compromisso mais importante. Não, não, mas eu te pergunto, fazendo a diferença assim com a mulherada que está no ginásio? Ah, sim, sim, ele é um cara que faz muito sucesso sempre, né? Está na pista de barba nova? Se ele não estivesse fazendo sucesso com a mulherada, eu garanto que ele estaria pelo menos no WhatsApp, conversando com elas. Rosane, pelo que tu entende de futebol, olhando assim 2x0 para o arroio, como é que está o cabelo dessa gurizada? Está bonito? Está bem ajeitado? Precisa melhorar? Não, 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 estou bem estiloso até. Talvez umas mesmas, umas luz mais coloridas, para dar um mais colorido no jogo. Está certo. E o Flair, tu prefere ele sentado no teu lado, na arquibancada, ou fazendo aquele fiasco que ele tem feito no Palmeiras? Uau, não, aquele fiasco longe, né? Porque ele não é culpa dele. Aqueles 5x0, tem que esquecer. Tem que esquecer. Vim olhando esse pessoal jogando o futebol que estão apresentando hoje, o que jogava na tua época, qual é a diferença que tu vê? Boa noite, Jefferson, boa noite, todo o pessoal de Rádio Tapense. Rádio Tapense, estamos apresentando RT dentro da noite, olha a hora meus amigos, 9 horas 14 minutos. Lagoa TV. Lagoa TV. O problema é o seguinte, eu acho que a diferença hoje é mais corrido. Antigamente era mais cadenciado, né, no meu tempo. E tu acha que tu teria a bola para jogar no meio desagorizado? Ah, não, hoje não, nem pensar. Não, 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 não. Mas o Rubinho do passado, teria, pegaria esses times aí ou não? É, tipo Douglas do Grêmio, cadenciando o jogo, né? Só dando tapa. É só tapinha para os lados. Vinha olhando a tua jaqueta ali, me disse até perguntar, tu anda meio sumido, não tenho te visto no ginásio. Tu teria sido mordido por um tigre essa semana, é verdade, não? Exatamente, é que me comeram a perninha do saci. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. E aí Legenda por Sônia Ruberti